Olá Brasil, a todos vocês que acompanham o nosso canal BR Brasil Notícias, eu sou o Marcelo Silva, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, sempre com entusiasmo, com sangue na veia, sempre trazendo aqui para vocês notícias atualizadas e verídios de conteúdo próprio, autoral, de tudo o que está acontecendo nesse terrível desgoverno descontrolado petista federal brasileiro. Mas antes, não deixe de conferir o nosso conteúdo na descrição desse vídeo. Comece a ganhar hoje mesmo, sem sair do conforto de sua casa. Se inscreva no nosso canal para se manter muito bem informado e vamos à notícia. Olha, Lulinha, Lula promove general que nomeou delegado acusado. Meu Deus do céu, isso não é possível. Isso é invenção. Isso aqui está certo, produção? Está certo sim, está mais do que certo. Lulinha, o nosso presidente, o seu presidente. Lula promove general que nomeou delegado acusado de matar Marielle. Meu Deus do céu, vem comigo que essa notícia é quente. Estampou aqui o nosso noticiário BR Brasil Notícias. Essa promoção é considerada normal dentro dos quadros do Exército, melhor dizendo, e foi publicada nessa última sexta-feira no Diário Oficial da União. O general Richard Nunes foi promovido pelo presidente Lula para ocupar o cargo em um estado maior do Exército, que a posição vista como a segunda maior relevante das Forças Armadas. A promoção, considerada comum dos quadros do Exército, foi registrada nessa última sexta-feira no Diário Oficial da União. A alteração foi concretizada nessa última quinta-feira pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Richard Nunes foi mencionado novamente nessa semana, quando a Polícia Federal o identificou como um dos responsáveis e mandantes pela nomeação do delegado Rivaldo Barbosa. Esse último é o acusado de ser um dos autores intelectuais do assassinato da vereadora Marielle Franco. Richard, então, assumiu o cargo de secretário de Segurança pelo estado do Rio de Janeiro durante a intervenção federal de 27 de fevereiro de 2018. Como parte de suas funções, ele tinha o poder, então, de nomear os cargos estratégicos da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. No seu depoimento para a Polícia Federal, Nunes, então, afirmou que a sua escolha para o delegado não foi influenciada por ninguém. Será? Será! E que ele conheceu Rivaldo Barbosa na época da Força de Pacificação e depois acompanhou seu trabalho enquanto chefe da Delegacia de Homicídios. Notadamente, no caso Amarildo. Nas entrevistas conhecidas à Folha do Estadão, o general expressou a sua surpresa ao descobrir que Rivaldo foi um dos acusados de ser um dos responsáveis pelo assassinato da vereadora do PSOL. No último domingo, pela manhã, a detenção do deputado federal Chiquinho Brazão e do Domingos Brazão, seu irmão e conselheiro do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, foi então executada pela Polícia Federal. Ambos são apontados como possíveis mandantes do assassinato de Marielle Franco. Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil pelo estado do Rio, que é acusado também de ajudar e protegê-los, também foi preso. Entretanto, todos negam as alegações. Segundo os agentes da Polícia Federal, a investigação do caso Marielle estava talhada para ser mate-morta. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Os investigados, então, acreditam que, sabotajamente, ocorreu no momento mais sensível da apuração do crime, às horas de ouro, resultando, então, na perda de evidências cruciais, como as imagens dos imóveis adjacentes, onde Marielle foi, então, executada. Fica aqui o nosso sincero sentimento a toda a família de Marielle Franco. A notícia tem que correr e os acusados têm que ser investigados, têm que ser apurados e a justiça tem que bater o martelo. Mas nós estamos todos juntos com aqueles que defendem a liberdade e a democracia do Brasil. Isso gostaria de me trazer para todos vocês. Se você é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Toque no sininho e compartilhe os nossos vídeos. Todos vocês são importantíssimos para o bom da vida desse canal, que é o seu canal também, BR Brasil Notícias. Obrigado.